O que é isso? A luz que vem, darling, minha alma ilumina E o teu amor, darling, vai me fazer sonhar Aham, aham, my darling, olhe pro céu Meu amor, olhe pra mim Por favor, quero provar O calor do meu beijão Olhe pro céu, darling, e logo vai saber Que o luar, darling, vai feito para amar Olhe pra mim, olhe, eu quero te beijar Aham, aham, aham My darling, olhe pro céu Meu amor, olhe pra mim Por favor, quero provar O calor do meu beijão Olhe pro céu, darling, e logo vai saber Que o luar, darling, é feito para amar Olhe pra mim, darling, eu quero te beijar Aham, aham, aham Música Música